Música Olá, está começando mais um NBTV Entrevista. Eu sou a Aline Romio e a conversa de hoje é com a pesquisadora e professora Jaqueline Mesquita do Departamento de Matemática da UNB. Ela foi uma das vencedoras do Prêmio para Mulheres na Ciência promovido pela L'Oreal em parceria com a Unesco do Brasil e com a Academia Brasileira de Ciências. Jaqueline, obrigada pela sua presença aqui na UNBTV e parabéns pelo prêmio. Obrigada. Qual é a importância de participar desse tipo de seleção, desse tipo de premiação? Bom, esse prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oreal em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências, ele é muito importante porque ele é um prêmio para mulheres na ciência. Então, ele traz uma visibilidade para a ciência que as mulheres estão desenvolvendo e que por muitas vezes permanece anônima. Então, é muito importante para divulgar essa ciência que tem sido desenvolvida pelas mulheres. além disso, eu também considero esse prêmio muito importante para trazer modelos para as nossas jovens, para elas se sentirem inspiradas e para verem que elas também podem fazer ciência. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com você. O que é importante projetos para novos pesquisadores, para jovens pesquisadores, você bastante jovem, e no caso para mulheres e no seu caso especificamente na matemática? Porque a gente vê que nas ciências exatas, ainda a apresentação feminina dentro dessas ciências ainda é muito pequena. Sim, ainda é bastante pequena. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa justamente para estimular e para construir esses modelos, para ter essa representatividade para as nossas jovens. Então, é importante vários eventos, organizar eventos científicos também para trazer essa discussão, para tentar trazer mais discussão acerca desse tópico. E de uma forma para a leigo entender, o que você pesquisa na matemática? Eu trabalho com a seguinte área de pesquisa, eu trabalho com as equações diferenciais que envolvem retardamento. Essas equações, elas são muito importantes para descrever fenômenos que não acontecem instantaneamente. Então, por exemplo, exemplos que a gente poderia ter no nosso cotidiano, seriam doenças que têm períodos de incubação, como por exemplo o da zika. Quando uma pessoa é infectada com o vírus zika, os sintomas não aparecem instantaneamente, mas decorre um certo tempo entre a pessoa ser infectada e aparecerem os fenômenos, os sintomas. Então, eu trabalho com esse tipo de equações que modelam esse tipo de modelos que não acontecem instantaneamente, de fenômenos. Na prática, ele vai ajudar o médico na questão do diagnóstico, na busca de medicamentos, na busca do próprio combate ao mosquito? Isso. Ele pode ter uma grande ajuda nesse sentido. Eu trabalho mais do ponto de vista abstrato, mas realmente as aplicações seriam nessa direção. Então, inclusive os efeitos dos medicamentos, que não ocorrem instantaneamente, mas decorrem um certo tempo, entre a pessoa ingerir o medicamento e ter o efeito. Então, tudo isso pode ser modelado por essas equações com retardamento. Esse prêmio, especificamente, ele vai ajudar você na sua pesquisa? Sim, ele vai ajudar bastante, especialmente considerando o cenário que a gente está vivendo atualmente, de bastante contingenciamento na ciência. Então, ele vai ser muito importante para que eu continue dando, para que eu possa dar continuidade à minha pesquisa. E como foi a sua aproximação com a matemática? Como que você, estudante lá no nível básico, no nível médio, falou, não, quero fazer matemática? Então, foi uma decisão um pouco difícil, na verdade, porque os meus pais queriam muito que eu fizesse medicina. Eles queriam muito ter uma filha médica e eu gostava muito de matemática e física na época do meu ensino médio. Então, foi bem difícil para eu tomar a decisão de que eu queria fazer matemática e para contar para os meus pais que eu queria fazer matemática e não medicina. Então, foi bem difícil. Eu fiquei muito em dúvida entre matemática e física. Eu tinha uma tia minha, ela é matemática, e aí eu conversei com ela e ela me ajudou nessa indecisão entre matemática e física e também me ajudou a convencer meus pais de que seria uma boa escolha fazer matemática. Mas foi bastante difícil essa decisão, especialmente para eu poder convencer meus pais de que eu queria fazer matemática. As pessoas ainda têm aquela visão que matemática, vai fazer matemática, vai ser professor de ensino médio, de ensino fundamental? Sim, sim, tem bastante. Inclusive, eu, quando entrei na minha graduação, eu não pensava, eu pensava apenas que a única opção que eu teria era ser professora. Então, assim, depois, quando eu entrei na universidade, que eu vi uma gama de opções e vi que ser matemática era muito mais do que apenas ser professor. Você pode também ser professor, mas também existem outros ramos, você pode ser pesquisador, existe uma série de coisas que você pode atuar como matemática. E foi fácil para você ir para a pesquisa também? Sim, na verdade, eu tive bastante incentivo de uma professora daqui da Universidade de Brasília, porque eu fiz minha graduação aqui na UNB. E aí a minha professora, na época, a Maria Terezinha Gaspar, ela me incentivou bastante a seguir para o mestrado. Ela disse que eu tinha bastante potencial e que eu devia tentar fazer um mestrado, um doutorado e, justamente, fazer pesquisa em matemática. E ela foi uma das primeiras que me explicou sobre essa possibilidade. E como é que é nesse ambiente? Porque a gente já falou, ele é um ambiente bastante masculino. Até na escolha dos objetos de pesquisa, isso também interfere? Ou depois que você vai para o âmbito da pesquisa, aí já é tudo mais fácil? Não, não é mais fácil. Na verdade, você percebe que quanto mais você vai crescendo na sua carreira, menos mulheres você vai vendo ao seu redor. Realmente, é uma área bastante complicada nesse sentido. Então, nos congressos, você vê que realmente as mulheres são minorias, inclusive em várias situações, em cargos de destaque. Porque, normalmente, as mulheres são ainda bastante minoria. Então, é realmente bem difícil. É um desafio todo dia. Então, você realmente tem que estar tentando sempre... Ter representatividade é muito importante. Então, você ter modelos, você ter pessoas que te inspirem. Eu mesma tive várias professoras que me inspiraram bastante, que me fizeram continuar, seguir em frente. Então, eu acho que isso é muito importante. E essa inspiração, no caso da mulher na ciência, você acha que ela já deve vir exatamente com as crianças? Começar com a criançada? Sim, eu acho. Eu acho que é muito importante, desde lá de trás, já tentar trazer e mostrar que uma mulher pode ser cientista. É importante que as crianças vejam isso como uma possibilidade. Eu acho que é muito importante trazer esses modelos, contar sobre grandes mulheres cientistas que a gente teve na história e que a gente tem atualmente. Então, é muito importante isso. E eu acredito que esse prêmio da L'Oreal, ele é importante justamente porque ele traz essa visibilidade para a ciência que as mulheres estão fazendo. Então, são pesquisas que, às vezes, permaneceram anônimas por muito tempo e ela traz essa visibilidade e mostra para a sociedade, para a comunidade científica, a ciência que as mulheres estão desenvolvendo. E você já é premiada, né? Você já tem um prêmio na Alemanha. Então, é importante também fazer essa ciência, divulgar essa ciência e se inscrever nesses prêmios, nesses concursos? Sim, é muito importante. É muito importante justamente isso, se inscrever. Então, às vezes, muitas pessoas ficam receosas, né? Ah, eu acho que nem vale a pena me inscrever. Vale muito a pena se inscrever. É importante se inscrever nesses prêmios. É importante tentar, né? E sempre estar procurando, né? Existem vários editais, existem vários tipos de prêmios diferentes que podem se inscrever na matemática, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, é sempre importante. Bacana, Jaqueline. Mais uma vez, parabéns pela sua pesquisa, pela sua premiação. Sucesso! Obrigada! O NBTV Entrevista vai ficando por aqui. Para você que nos acompanha, obrigada pela audiência. E você já sabe, continue ligado na gente pelo canal 15 da NET, pelo nosso canal no YouTube e também pelas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!